kleinen a voz fp do trem bala colecção que nunca falha frisca! a nois é da favela mesmo bocha de problema mesmo a quem vacilo fico te exemplo da uma dor no coração quando lembro das irmãoíniofico logo boladão então vai vendo tem a meta Lá pra dona, compra roupa pras crianças Só não esquece, por favor, minha camisa da Espanha Que hoje a noite rola baile, e eu vou portar mais tarde Vale um fininho de ouro, e o pesante da Nike Já disfarcei na régua, vaidade é uma merda E antes de eu sair, eu fiz aquela reza Fugitinha, tamo uva, invejosa, turossuta Porque essa noite tem, putaria com a Jojuga Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Se o geroma do balão, dança a tropa de copão Lançar como um bailão, e a novinha até o chão Hoje tem só toda mozão, o menor embrazadão E eu não me esqueço, o pistão É o galhinho, o pavão Fé, 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 fé Tropa da Espanha, FB do Trembalha, Cabelinho Fé pra tudo, esse mês tem É o trem, pô É nóis, pô